Pessoal, sou o Fred e hoje nós vamos voar então com o avião da Primeira Guerra Mundial Comprei o Flying Circus Vol. 1 aí, que é uma extensão do Great Battles Pra aeronave de Primeira Guerra, não tinha jogado ainda direito Entrou um servidor online aí, foguei pela primeira vez, vamos ver o que vai sair disso aí Bom, escolhi esse servidor aí, Flying Circus Flugpack Park E vambora, acho que é o único que o Flying Circus tem aí, olha Troço é como os americanos, bem straightforward Tá ali, terra de ninguém Escolhemos o nosso Spag 13 Pra fazer aí Nossa missão Vamos ver Primeira vez que Tô jogando aí no server Isso é um vozeiro, é muito Restrito a visão desse Desse avião aí, não sei nem pra que lado Que tá o campo de batalha direito Bomba e bomba Aqui é terra de ninguém, aí ó Ia ser sinistro Nessa época aí, ó Tem um Posição ali 9 horas Tem uma galera aqui às 11, ó Alta Só que ainda não sei identificar direito, ó Vamos ver 4 pra cada lado 50% de chance de eu atirar num amigo Mano, tem que olhar por uma luneta, velho Desgraça Famoso Spag aí Os ases americanos aí que voaram Esse troço aí na primeira guerra Rickenbacker Sei lá, como é que é o nome do cara Eddie Rickenbacker Troço assim Escolher alguém e vão começar a subir Aqui a ideia É manter energia, né Tentar pelo menos Vocês vão ver que Desacelera, viu? Você faz curva com ele Aí fiz uns testes aí, bicho Posso desacelera Bomba e bomba Imagina os caras enfiados nas trincheiras Nesse terra de ninguém aí Você tá louco Vamos indo Olhando Cadê? Sempre olha às 6, mano Quando os caras somem Normalmente eles aparecem nas 6 Tá ali, ó 2 Tava um sol ali Vamos ver se é inimigo ou inimigo Tem que chegar bem perto Pra ver Se eu vejo as marcas aí Na aeronave Ixi, já detonaram um aí Tem uma rajada Banguna Meu Deus do céu, velho Será que alguma coisa pegou? Acho que o avião aí É de papel e E panicando Não é possível que ia Aguentar Aí já deu pra ver que é um Que é uma albatrosa Aquilo ali Eu não manjo muito de avião Na primeira guerra, não E aí nós vamos entrar Num círculo aqui, ó Só que ele tá com vantagem De altitude, né? Cara, vocês vão ver que Esses aviões aí O cara tem que usar mais pedal Na curva, tá? Vamos usar a segunda guerra ali O cara usa só pra meio que coordenar Aqui, você meio que dá uma derrapadinha Faz as curvas, ajuda Olha lá, ele tá em cima Nós vamos ficar desse jeito Pra sempre aqui, né? Ele girando, eu girando Se ele vacila, eu pego Se eu vacilo, ele me pega Ui Vai fazendo tipo uma Uma coisa meio oval, né? Não faz bem circular Às vezes a gente se aproxima Ele vem por cima Dá aquelas olhadinhas pra trás Pra ver se não tem um brother dele Cara, a gente tem que começar A pensar em mudar Essa estratégia aqui, ó Não vou conseguir Apertar a curva E subir ao mesmo tempo Ele mesmo dando uma estoladinha ali, viu? Aqui é quem gira mais Pior que tem que tomar cuidado aqui Pra não fazer uma manobra diferente Não dá 6 pro cara, né? Aqui, vou inverter Invertir, arrisquei, né? Do cara apertar a curva e conseguir, ó Mas aí eu saio por baixo Eu sei que o cara não ia Perdi, cadê? Criatura Tá em cima aqui ainda Acho que ele me perdeu também, ó Viajou Inverteu na minha frente Toma Ui Passou raspando É, agora já tá mais favorável pra mim, ó Pedalzão, ó Você vê que dá uns narigacho Vamos apertando a curva Tentar entrar na 6 do cara Aí de novo Passou por cima de mim Eu inverti, ó Até porque nesse momento Ele perde A visão da gente, né? Se ele tá por cima Assim que você passou por baixo Ele perde a visão Só que o cara inverteu Agora ele vacilou Olha só o que ele fez Virou a 6 pra mim, ó Toma Toma Olha, tudo pegando Aí você vai triturando O cara, você vai atacando Biri, Bervilha Olha só quantos tiros, mano Se isso aí fosse no IAL-2 mesmo Ali, ó Tá louco Olha, tá correndo o bicho O cara é imortal O cara é imortal, mano Eu tô dando tiro de 22 nessa desgraça E agora? Ah, mas já prejudicou a performance Agora não tem como Mais uma rajada Esse aí não precisa defletir tanto Porque a velocidade relativa é baixa também O cara aguenta a tira, hein? Olha lá Parou no ar Rajadão Nossa, vê os tiros pegando de cabo a rabo Tava morto, certo, né? Pelo amor de Deus Tentou fugir Olha lá Não tem mais como fugir Puta, apareceu um brother aqui pra atirar nele Olha Vai roubar minha kill, mano Meti uns 150 tiros já nesse desgramado Cadê? 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 Quebrou A asa Caiu Será que contou pra mim? Vai ser a minha primeira kill, então No Flying Circus É bacana, viu, pessoal Quem não tem aí Vale a pena Cadê? Vamos voltando Bom Vamos olhar o score aqui Caiu o cara Será que contou pra mim ou não contou? Ah, ali, ó Contou, viu Uma kill pra nós É isso aí, então, pessoal Só pra mostrar pra vocês É bacaninha aí Quem não tem o Flying Circus É legal, cara É divertido Mete ficha e vambora Valeu? Dúvidas, sussurros, amigas e contínuos Lamentações de qualquer sorte Comenta que a gente lê todos os comentários Abraço Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.